Hoje a gente vai fazer a menor receita de comida do mundo! Olá, Toizinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Mas antes de começar, já quero que vocês se inscrevam, deixem aquele like e também apertem o sininho para não perder nada por aqui! E hoje a gente vai fazer o que, Toizinhos? A gente vai cozinhar! E eu vou mostrar os meus dons culinários pra vocês! Galeras, acreditem se quiser! Eu tenho muitos dons! Eu vou até mostrar algumas coisinhas, eu vou falar algumas coisinhas do que eu sei fazer. Eu sei fazer miojo, suquinho em pacote e também geladinho! Galeras, eu tô pensando até em abrir um restaurante! Comentem aqui se isso é uma boa ideia! E só vai ter essas três receitas no cardápio, tá? Meu Deus! E, galeras, como a gente vai cozinhar, eu peguei aqui, ó, o meu avental de vovó! E vou colocar aqui em cima, né, da minha blusinha pra gente cozinhar, né, começar a fazer a nossa receitinha! Gostaram do meu avental de vovózinha? Ficou legal, né? Até tem um bolsinho aqui na frente onde a gente pode colocar alguns utensílios! Colher, garfo, faca... E a receitinha que eu vou fazer, Toizinhos, está dentro desta mini bolinha! Então vou abrir aqui com vocês pra gente ver tudo que tem aqui dentro! E a bolinha é esta aqui, e é bem pequititinha, o nome é Zuru Mini Brands Masterchef e eu ganhei da Candide! Olha, e tem até uma fotinha aqui mostrando que talvez pode vir esse bolinho! Será que vai vir esse bolo, gente, de morango? Olha que legal! A gente vai ter que fazer passo a passo! E esta receita que está aqui dentro não é comestível, Toizinhos! Então eu preciso de uma cobaia pra ver se vai dar certo! E como eu não vou poder comer o prato, nem os Toizinhos, eu decidi chamar a minha boneca Belinha! E o nome dela é Belinha, porque ela é bela, né, Toizinhos? Olha que linda! E eu coloquei ela sentadinha aqui na cadeira também, já trouxe uma mesa, porque eu vou colocar a receita aqui em cima pra ela estar experimentando no final! E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês acharam a minha boneca bonita! E a Belinha falou que está com fome, Toizinhos, então vamos abrir aqui logo a bola, né, fazer logo a receita, porque senão ela vai ficar com fome demais e vai começar a litar comigo, vai ficar estressada, porque quando a gente está com fome a gente fica estressada! Vocês não ficam, gente? Ai, gente, eu fico muito estressada quando estou com fome, quando estou com sono! E façam silêncio agora, que eu vou fazer o momento de ASMR! Já tirei da embalagem e vem essa bolinha branca, tem um risquinho aqui, que se você apertar... Olha, se você apertar, ela sai... Meu, quantos sachê, Toizinhos! A gente vai ter que tudo utilizar isso aqui pra nossa receitinha! E ao total vêm os 5 coisinhas pra gente estar utilizando, começando por esse chapeuzinho, gente, do Masterchef! E eu acho que a gente vai utilizar na receita, porque ele é tipo uma luzinha, ó, tá vendo que ele tem um botão? E se você apertar aqui, ó, dá pra esquentar, gente! Acho que a gente vai ter que utilizar isso aqui depois! Vou começar tirando as coisinhas do primeiro pacote... Gente, o que que é isso? Nossa, tem muita coisa que a gente vai ter que ver! Olha, aqui vem uma caixinha! Tarte base! Nossa, parece que é pra ser tipo um doce, né? Porque tem morango! Então acho que a nossa receita vai ser doce! Ai, que bonitinho! Vem um garfo e também uma espátula! E essas coisinhas eu vou colocar aqui em cima da mesa por enquanto, né? A nossa amiga Belinha já está super ansiosa para se deliciar, mas ela vai ter que esperar nós fazer primeiro! E no segundo saquinho surpreso vem mais algumas coisinhas... Ai, eu acho que isso aqui é pra ser uma mesa! Vamos ver se a gente consegue montar? Eu acho que é pra ser uma mesa onde a gente vai colocar o nosso prato! Ó, pronto! Aqui está o pratinho! Ah, tem uma espátula! Que legal, ó! Daí a gente vai poder colocar as coisinhas, né? Os ingredientes no prato! Olha que legal! Os moranguinhos, as frutinhas! Isso aqui é uma bandeja de frutas! Terceiro pacotinho surpresa! Vamos ver... Ai, gente, como é que é o nome? Sirup? Parece ser tipo... Será que é molho? Acho que não é molho não, né? Porque se é doce, deve ser então uma calda! Acho que é tipo um caramelo, algo do tipo! Vem mais um! Olha! Esse é outro nome! Gente, está em inglês! Quem sabe inglês aqui já comenta! Vem esse caderno de receitas pra ajudar no nosso prato! E aqui estão todos os utensílios que eu já coloquei aqui em cima da mesinha! E vamos começar a fazer passo a passo, então! E o primeiro passo que está mostrando é pegar aquela bandejinha branca e colocar esses dois negocinhos marrom em cima! Eu estava procurando, daqui estava, a toizinha estava aqui, ó, dentro dessa caixinha! Ah, agora tudo faz sentido! Então vamos colocar um aqui, o outro aqui... E na foto está mostrando que a gente vai ter que colocar este creme em cima! Então vamos apertar um pouquinho em cada um! Opa, opa, opa! Ai, gente, muita concentração nessa hora, viu? Ai, meu Deus do céu! Tenho medo que nossa receita saia errada! O primeiro prato eu fiz, gente, isso aqui parece um cocô de pombo! Ai, meu Deus do céu, que não sei não se vai ficar bom! Ai, eu vou fazer assim, ó, apertar... Ai, esse está ficando melhor! Nossa, esse aqui parece muito cocô de pombo! Eu acho que eu fiz errado! É, gente, cheguei à conclusão que eu não sou muito boa na cozinha, mas ficou assim! Agora, a gente vai ter que pegar a bandejinha de frutas! E a bandejinha está aqui, vamos tirar ela! E já vou aproveitar também e pegar a espátula que a gente vai precisar dessa espatulazinha, para estar pegando as frutinhas e colocando aqui em cima! Ai, que fruta que eu coloco primeiro? Acho que eu vou começar pelo kiwi! Vou colocar o kiwi bem aqui no canto! Isto, agora o outro... Opa! Meu Deus! Gente, é muito pequeno! Isso aqui é muito pequeno! O outro eu vou colocar aqui... Ai, será que está ficando bonito? Vamos colocar mais frutas? Porque está muito vazio, né? Vamos colocar essas amorinhas! Eu vou colocar, acho que, uma amorinha aqui no canto... Gente, o que é isso aqui? Será que é amora também? Só que é de outra cor, né? Eu acho que é amora, só que acho que é de outra corzinha, ó! Porque é igual! Então vamos colocar... Opa! Vamos colocar aqui no canto também, mais uma! Ó, pronto! Nossa, gente, está ficando muito feio! Ai, doisinhos! Isso aqui está ficando... Não! Meu Deus! Gente, grudou! Nossa, e agora? Como eu tive isso aqui? Ai, eu não sei se eu quero mais cozinhar! Grudou o negócio? É muito pequeno! Ai, será que vai ficar legal? Eu vou tentar até o final! Eu coloquei as frutinhas iguais, só que eu acho que ainda faltam algumas frutinhas, então eu acho que eu vou decidir colocar o morango! Gente, que morango fofinho! Eu acho que eu vou colocar o morango bem... Opa! Vou colocar o morango bem aqui no meio, ó! Pronto! Coloquei o morango! Vamos colocar também, talvez, um... Um raminho desse? Acho que o outro eu vou colocar o ramo! Prontinho! Gente, que lindo! Foi isso que eu consegui fazer! E, para finalizar, está mostrando que você pode colocar uma calda doce! E a calda está aqui na mesa, e eu vou estar colocando para dar um charminho! Talvez ainda fique bom, nada está perdido! Agora é a vez da calda! Vou colocar um pouquinho... Gente, tem calda aqui dentro? Deixa eu balançar aqui... Nossa, parece um caramelo! Que delícia! Agora deu vontade até de comer! Vamos balançar um pouco para ver se... Opa! Nossa! Parece que está aqui... Está bom, né? Vou colocar aqui... E aqui está mostrando que a gente agora vai ter que utilizar o chapéuzinho e esquentar a calda! Então, vamos ligar o chapéu aqui, a luzinha... E esperar alguns minutinhos até secar! Eu esquentei! Agora eu vou pegar o pratinho, colocar aqui em cima da mesa, para a nossa bonequinha bela experimentar! Ai, deixa eu pegar o garfo, gente, senão como é que ela vai comer, né? Colocar o garfinho aqui também... Vamos colocar esta mesinha aqui para dar um charme... Colocar os dois pratos aqui em cima... E, galera, a nossa amiga Belinha comeu! Vocês estão conseguindo ver que ela está até babada aqui... Só que ela falou que não gostou, vocês acreditam? Ela falou que eu errei a receita... Ela falou que deu tudo errado, que eu fiz tudo errado e ela não gostou... E vocês, toizinho, se esse prato fosse comestível, vocês comeriam? Eu não sou tão ruim assim na cozinha... É sim! Tá, tá, tá! E é isso! Já comentem aqui se vocês gostaram da culinária da Daia e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!